Seja bem-vindo de volta à Comissão Executiva, hoje estamos a analisar a presença da Troika em Portugal. António Capinha, pergunto-lhe, as medidas extra que tivemos em 2011 foram a descoberta do desvio colossal? Exatamente, tiveram a ver com isso. Nós temos aqui assim, portanto, ainda algumas questões complicadas para resolver, nomeadamente no setor das empresas públicas. A dívida das empresas públicas é de cerca de 17 mil milhões de euros, com juros anuais de cerca de 600 milhões de euros e, portanto, é uma situação complicada, é uma situação que nos preocupa a todos e que preocupará certamente o governo. Depois, temos o problema da saúde também para resolver. A saúde, o modelo está praticamente completo, havia 19 medidas para tomar, houve 16 que foram adotadas, falta duas importantes, que é a legislação sobre farmácias e é a questão do pagamento das dívidas a fornecedores. E, portanto, é provável que isto tenha reflexos no desvio, enfim, em 2011 é provável que não consigamos completamente, enfim, adotar as metas que nos tínhamos prometido. Lá vem a questão das dívidas à tona, não é? Lá vem a questão das dívidas pela segunda vez. Agora, eu acho que a Troika vai chegar a Portugal com um espírito um pouco diferente. Flexível? Mais flexível? Mais flexível. Eu penso que a situação que se vive na Europa e, nomeadamente, as últimas declarações, enfim, a Alemanha tem feito declarações um pouco contraditórias. Recentemente foram declarações diferentes. As preocupações que neste momento já começam a fazer-se sentir em toda a Europa relativamente ao problema do crescimento, possibilitam que a Troika tenha, enfim, alguma benovelência em relação à análise dos nossos desvios e em relação a uma situação natural de recessão que a própria Europa vive, que necessariamente se vai refletir em todos os países. Está-se a refletir em todos os países. Países que há pouco tempo eram de triple A, como era o caso da Áustria, enfim, que não estão a escapar ao movimento recessivo. A própria Alemanha, apesar de ter indicadores que são indicadores, são bons indicadores na área da exportação, diminuiu o desemprego e, portanto, está com uma economia razoável, mas tem 0,4% de crescimento para este ano, que não é nada de especial, não é? Portanto, e, portanto, eu acho que aos olhos da Troika haverá alguma benovelência, haverá alguma compreensão para, enfim, amortecer esses efeitos do desvio colossal. Joaquim Miranda Sarmento, quais são as implicações deste desvio? Quais são as consequências futuras? O desvio na Receita vai acentuar-se? A análise dos déficits orçamentais é sempre uma análise dinâmica, ou seja, quando pegamos no déficit de 2010, temos que lhe retirar uma série de operações extraordinárias, do lado da Receita, fome de pensões da Portugal Telecom, do lado da despesa, submarinos, BPN, BPP, secudos, etc. E, portanto, a minha grande surpresa, quando foi assinado o memorando da Troika, foi como é que aquele memorando, porque repare, o cumprimento ou não do memorando da Troika depende, na minha opinião, apenas de um aspecto. Se conseguimos cumprir os 5,9% em 2011, os 4,5% em 2012 e os 3% em 2013. Tudo o resto, se nós conseguirmos, sem medidas extraordinárias, para 2012 e 2013 cumprir estes valores, tudo o resto se torna um bocadinho secundário para os nossos avaliadores. Mas considera que a forte quebra de receitas na execução orçamental de 2011 é um perigoso pronúncio para as metas do Governo neste ano? É, mas é seguramente, ou seja, o desvio de 2011 que existiu, mas que, surpreendentemente, algumas pessoas acham que não, apesar do déficit sem medidas extraordinárias ter ficado nos 7,3% quando o objetivo era 5,9%. E, portanto, o desvio que se fala é este 1,4%. Não é que o déficit não tenha descido, nem que a despesa não tenha descido. Também mal seria se com o corte de salários não houvesse uma descida da despesa. A questão do desvio é que o objetivo era 5,9% e ficou em 7,3%. Como a análise dos déficits, de um ano para o outro, é sempre face à variação, um desvio em 2011 repercute-se, quando não é por efeitos one-off, ou seja, por efeitos excepcionais, repercute-se em 2012. E por isso é que eu dizia aqui há duas semanas que o ponto de partida do déficit de 2012 é 11%, ou até pode ser mais... Voltamos à mesma pergunta, foi mal calculado o Orçamento de Estado para 2012? Não, o Orçamento de Estado para 2012 parece-me bem calculado no pressuposto que a economia só cai 3%. Se ela cair mais, evidentemente isso tem um efeito, para se ter uma ideia, um ponto adicional de recessão significa mais 0,4, 0,5% de déficit. E portanto, aquilo que está a colocar em causa o cumprimento dos 4,5% é, por um lado, as dívidas que vêm atrás e que entraram no déficit em 2012, e por outro lado, se o efeito recessivo for maior, evidentemente terá um impacto. Agora, como me parece, enfim, sem querer tornar-me muito repetitivo. O que me parece foi muito mal calculado foi o ponto de partida da Troika. E eu não sei se não houve aqui um risco moral de o facto do acordo ter sido assinado simultaneamente com as eleições, se de facto permitiu colocar toda a realidade em cima da mesa. E porém, na realidade, António Gomes Mota considera que a Troika fez, então, uma avaliação da realidade portuguesa quando foi negociado o programa? Talvez sim. A informação também, porventura, mais adequada também, pode não ter sido facultada. Não se fez, eventualmente, um detalhe analítico que se deveria ter feito. De toda a maneira, o que eu acho, em termos de consequências práticas, porventura, os dois nógórdeos que nós temos pela frente é um montante de financiamento, o que porventura vai ser insuficiente, como já aqui referi várias vezes, porque eu acho que é muito difícil, a menos que a situação europeia se desanudie muito, mas acho que é muito difícil haver condições para nós logo em 2013 podemos de novo ir de forma regular aos mercados e, portanto, vamos necessitar seguramente de mais financiamento e financiamento por mais tempo. Esse é o primeiro, é se quisermos o primeiro nógórdio. O segundo, que também é, apesar de tudo também é relevante, tem a ver com, digamos assim, a trajetória que foi definida em termos de redução do déficit, que é uma trajetória muito violenta e é ainda mais violenta justamente por aquilo que acabou de referir, ou seja, de que o nosso ponto de partida de 2011 foi muito pior do que nós inicialmente tínhamos definido. Partindo do princípio que a troika... Mas deixe-me só concluir. Isto tem dois efeitos práticos e é bom que nós nos habituemos a isso, que é muitas ou várias das medidas de caráter extraordinário vão ser medidas na prática de caráter permanente. Repare, nesta trajetória de descida do déficit, é impossível, nós podemos equacionar qualquer possibilidade de voltarmos a dar o 13º e o 14º mês, por exemplo, aos funcionários públicos. Não é no próximo ano, nos próximos dois anos. São seguramente durante muitos anos. E, portanto, como a trajetória é muito violenta em termos de descida, de facto todo o essencial do conjunto das medidas extraordinárias e da austeridade que nós temos tido são medidas que vieram para ficar durante vários anos. E aí um grau de liberdade que, porventura, e num espírito mais positivo com que, apesar de tudo, eu creio que a troika olha para o nosso caso, nomeadamente até pelo esforço e empenho que temos tido, na resolução do problema, porventura, e esse é o outro nó gordo, é nós criarmos aqui uma descida um bocadinho mais suave, um bocadinho mais prolongada no tempo, para justamente acomodar uma outra realidade que eu estou receoso, que vamos ter este ano, que já referi há pouco, que é o facto de termos um déficit maior, perdão, uma reação económica maior do que a antecipada, isso vai gerar menos receitas, vai gerar um déficit acrescido e vai obrigar a novas medidas de austeridade. E a espiral de reação é uma coisa que me preocupa muito em Portugal. Partindo do princípio que a troika fez uma má avaliação da realidade portuguesa, então pergunto-lhe se essa má realidade levou a políticas erradas. Não, a avaliação, melhor ou pior, tem sobretudo a ver com os dados, não tem tanto a ver com o conjunto de medidas que eram sempre necessárias e importantes em termos das reformas estruturais que o Estado e que a nossa economia necessitam. Não tem nada a ver com medidas. Tem a ver com a quantificação de valores. E repare, a quantificação de valores, naquilo que nos interessa mais, tem dois números. O primeiro número, que foram os 78 mil milhões de euros, que foram considerados como adequados para financiar a economia portuguesa, até ao momento em que pudesse regressar aos mercados, isso hoje parece, claro, que vai ser muito difícil. E o segundo número importante é a descida do déficit orçamental que foi definida. E aí, se de facto houve uma subavaliação da realidade o ano passado, obviamente que o esforço prático que nós temos que fazer vai ser muito maior. Considera que a troika desvalorizou o buraco das empresas públicas? Eu não sei se desvalorizou, ou não sei se o quantificou adequadamente, ou se os números foram devidamente trabalhados, isso eu não sei. Sandra, deixa-me só acrescentar uma coisa. Quando se fala em erro, ou pelo menos quando eu falo em erro da avaliação da troika, e por isso é que falei do risco moral, tem muito a ver com o facto, quando o acordo, a assinatura do acordo coincide com umas eleições, a questão do risco moral coloca-se exatamente no acesso à informação. Aquilo que transparece neste momento é que a informação que foi dada aos nossos avaliadores internacionais, que evidentemente tinham um conhecimento da realidade portuguesa menor do que qualquer pessoa que estivesse cá, e seguramente menor do que aquele que têm agora passado quase um ano, a informação que lhes foi prestada foi manifestamente insuficiente. E por isso é que vemos que praticamente não há medidas de ajustamento para 2011, porque parte do pressuposto que o déficit estava próximo dos 6%, e ele não estava. E as medidas mais difíceis são deixadas para 2012 e depois para 2013, mas também elas insuficientes porque o ponto de partida estava errado. E é isso que eu referia como risco moral. António Capinha, qual é a avaliação que faz da execução do Orçamento de Estado deste ano? Deixe-me só dizer alguma coisa antes sobre a questão da avaliação que a Troika fez. Eu acho que houve, de facto, manifestamente, não direi que tenha sido um erro de avaliação por parte da Troika, mas houve, de facto, uma deficiência na análise da situação portuguesa. Eu hoje, por exemplo, constatava que há duas instituições internacionais que relativamente está ao programa português, o UBS, que é um banco suíço, estima que nós precisaríamos de mais de 16 mil milhões de euros. E a Goldman Sachs acha que a gente precisaria de mais de 30 mil milhões de euros. Portanto, seja que a análise que a Troika tenha feito ou porque não avaliou devidamente o setor empresarial do Estado ou porque não lhe deram a informação que devia ter sido dada. O que é certo é que, manifestamente, houve aqui uma deficiência. Enfim, nós, de facto, precisávamos de mais dinheiro. Enfim, precisávamos de mais dinheiro e hoje esse dinheiro está a fazer falta para o crédito às empresas e para, enfim, de alguma maneira tentar manter a economia a trabalhar. Relativamente à sua pergunta era a execução do orçamento do Estado. Eu acho que a execução está a decorrer normalmente. Acho que não há, enfim, nós temos este desvio do déficit, enfim, que são por razões conhecidas. Por exemplo, a questão das dívidas aos fornecedores pode ter um impacto no déficit de cerca de 0,9% e, portanto, enfim, creio que a execução orçamental está, enfim, dentro daquilo que estava previsto. Há pouco falou que a Troika vinha para Portugal com um pouco mais flexível. Sim, exato. Quando é que para a escolha vai, se é que vai, admitir essa, agradecer essa flexibilidade e assumir que Portugal vai precisar de um segundo resgate? Agora, manifestamente, não pode e não deve, porque perante os olhos do mundo e perante as instituições internacionais é bom que nós mantenhamos o nosso rumo e mantenhamos, enfim, os nossos projetos e mantenhamos um cumprimento rigoroso daquilo que foi estabelecido. Eu penso que, para a escolha ir a esperar, que sejam as próprias instituições internacionais a constatar isso e, portanto, que isso venha de fora e que venha, que se perceba do exterior... Ela já o admitiram. Ela já o admitiram. Eu penso que ele vai, enfim, deixar que se acentue essa visão do exterior de que nós vamos precisar e depois penso que perante isso e perante essa inevitabilidade aceitará isso como normal e penso que isso irá acontecer naturalmente. Eu acho que há dois pontos fundamentais, que é, por um lado, temos que haver alguma distância no tempo. na resolução do caso grego, quer dizer, não pode haver esta sobreposição com o caso grego, por exemplo, que passe algum tempo. E o segundo aspecto, que é para mim crítico e que ainda há pouco referi, é que nós, respondendo também à sua pergunta, precisamos de mostrar dados de execução orçamental que ainda não temos. E, portanto, eu acho que nós teremos uma outra credibilidade e uma outra capacidade negocial se chegarmos às instâncias que nos apoiam com uma execução orçamental no fim do primeiro trimestre, por exemplo, mais ou menos irrepreensível. Isso, de facto, dá-nos uma outra capacidade de negociação e que os outros nos olhem de uma forma diferente. Portanto, eu acho que estes são os dois aspectos mais relevantes. Afastarmos do caso da Grécia, termos dados para apresentar. Ainda assim, vou insistir aqui num ponto. A Alemanha insiste em ajustamentos e o Primeiro-Ministro insiste que não são necessários. Há uma dualidade nos discursos, como acusou o líder do PS? Não, eu acho que há. É uma atitude que me parece, desse ponto de vista inteligente do Primeiro-Ministro, que enquanto achar que não há as condições adequadas para, de uma forma quase de igualdade e não numa situação de desespero, poder renegociar o acordo, até lá deve manter este discurso muito claro e muito consistente. Repare-se, o nosso Primeiro-Ministro começasse publicamente, e sobretudo do ponto de vista internacional, a admitir essas possibilidades, imediatamente iríamos seguramente assistir a comentários o mais negativos possível sobre a nossa própria realidade. Portanto, eu acho que ela está a fazer muito bem. E haverá um momento em que, de facto, essa negociação poderá existir. Joaquim Miranda Sarmento, é possível virmos Portugal a ter um déficit de 7% a 8% este ano? Não, não me parece possível. O objetivo é 4,5%, enfim, há um efeito de 0,9% das dívidas e da entrada dos fundos de pensões da banca. Poderá haver aqui um efeito mais 0,4%, 0,5% da recessão. Portanto, eu diria que o valor do déficit, à data de hoje, sem medidas adicionais, estatisticamente andará entre os 5,5% a 6%, sendo que a Troeca já disse que o pagamento de dívidas poderá não contar para os 4,5%, embora, por efeitos estatísticos, contará sempre. 7% a 8% seria necessária uma recessão muito maior, até maior que a de 5%, quer dizer... Ou um descontrol, muito grande a despesa. Sim, sim. Quer dizer, há dois ou três pontos que eu tenho alguma dúvida o que é que vai acontecer em 2012. Por exemplo, um deles, a introdução de portagens nas circuitos, nas circuitos que ainda não tinham portagem, pode fazer com que esse investimento entre no déficit de 2012. Esse investimento já foi feito há muitos anos atrás, tal como aconteceu em 2010, no déficit de 2010. E isso trará mais 0,7% ou 0,8% ao déficit. Mas é uma medida extraordinária, é uma medida 1,9% e, portanto, não afeta a nossa trajetória, digamos assim. Do ponto de vista estrutural, o nosso déficit está-se a reduzir a uma velocidade muito significativa. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Ou seja, se tudo correr conforme o planeado, ou se pelo menos, enfim, o orçamento tem de facto conjunto de riscos elevados, porque lá está, é baixar de 11 para 4,5% num ano. Mas se tudo correr mais ou menos dentro do esperado, nós vamos ter um déficit que, por via do pagamento das dívidas e do fundo de pensões, poderá andar nos 5,5% e 6%. Mas se retirarmos a componente cíclica, ele está claramente em 1,5% ou 2%. E, portanto, nós estamos a fazer um esforço muito significativo do lado da despesa e do lado da receita também, que nos leva a ter algum otimismo, pouco, mas algum para o futuro. 7,8% salvo alguma situação excepcional, como esta das circuitos, que eu não sei o que é que o Aerostat vai decidir. Em 2010 decidiu que as três que passaram a ter portagem entravam no déficit. Estamos a terminar, Joaquim. Salvo um acontecimento imprevisível desses, não me parece que esses valores sejam excluídos. Muito rapidamente, queria ouvir os três sobre esta questão. Que balanço faz de Portugal após um ano de troika e que nota é que dava de 0,20? O balanço, apesar de tudo, é positivo. Quer dizer, conseguimos aguentar, conseguimos começar a aplicar o programa. Eu daria uma nota, 0,20 tem alguma dificuldade, mas se calhar um bom mais ou algo próximo disso, portanto, se calhar um 16. Balanço positivo e uma nota positiva. E uma positiva, se quiser, quantificando entre 14 e 15 valores. António Capinha. Balanço positivo também, talvez um bom mais. Mas, com um reparo, é necessário que o país inteiro, que o governo, que a oposição, que os sindicatos comecem a pensar o que é que nós vamos fazer deste país, como é que o vamos estruturar e como é que vamos pensar o futuro. Isto é fundamental. Eu percebo que o governo não possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque está centrado na questão do cumprimento do contrato, mas é fundamental começarmos a pensar como é que vamos, de facto, fazer um país para os nossos filhos. Portugal tenta hoje o maior financiamento desde o resgate, vai emitir 3 mil milhões de euros nas maturidades de 12, 6 e 3 meses. Vai testar o apetite dos investidores. Considera que o país tem boas possibilidades de ver os custos da dívida baixarem na emissão de hoje? Eu considero que sim. Aliás, os últimos sinais têm havido noutros países. Os outros países têm conseguido colocar dívida pública a uma taxa de juros, enfim, aceitável para os tempos que correm. A própria Grécia, apesar da situação de causa em que se vive lá recentemente, colocou 1,5 mil milhões de euros com uma taxa de juros de 4 e tal por cento. E, portanto, penso que espero, enfim, que a emissão da dívida pública de hoje corra bem. E estou convencido que sim, que vai correr bem. Joaquim Miranda Sarmento, a percepção de risco em relação à dívida portuguesa tem melhorado? Tem, e a semana passada, nesse aspecto, foi ótimo, porque aquela conversa, alguma coisa de positivo tinha que trazer e foi uma quebra significativa das taxas de juros no mercado secundário. Portanto, estamos com um bocadinho menos de risco. António Gomes Mota, em 30 segundos, o sucesso desta emissão vai ditar a necessidade ou não de um novo pacote de empréstimos ao país? Não, não é crítica desse ponto de vista. Agora, eu acho que o facto de ela ter sucesso, e idealmente denotando mais uma descida nas taxas de juros relativamente às emissões interiores, será um sinal muito importante e muito relevante para os mercados relativamente à maneira como todos nos estão a olhar neste momento. Muito obrigada aos três pela vossa presença nesta comissão executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã falamos do Triângulo Portugal-Angola-Brasil. Contamos consigo. Até lá. Tenham um ótimo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho